Treinamento aqui no Rio de Janeiro acabou de acabar e com a energia, como sempre incrível, ó, lá em cima, né não, Nathalie? É isso aí, tivemos presença VIP de uma instrutora de São Paulo, a Decinha, que tá arrasando, veio aqui, fez participação no canal, não é isso, Decinha? Já tem 50 coreografias no canal? Ainda não. Então quase, quase. Agora vai chegar lá, e os instrutores aqui do Rio de Janeiro, tem um recadinho pra vocês, hein? Vem, Nathalie! Oh, oh, tudo começou, quando ela jogou, me apaixonou, me apaixonou Dá aquela olhadinha, empina, vira, vira Dá aquela olhadinha, empina, vira, vira Dá aquela olhadinha, empina, vira, vira E vira, fala que me ama, e que me ama, e que me ama, oh E vira, fala que me ama, e que me ama E esse, cê vai, vai! Te amo, te amo, te amo, te amo, vem ser meu amor Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Seu olhar me ganhou, eu me apaixonei Seu olhar me ganhou, eu me apaixonei Tudo começou, quando ela juntou, me apaixonou, me apaixonou Dá aquela olhadinha, empina, vira, vira Dá aquela olhadinha, empina, vira, vira Dá aquela olhadinha, empina, vira, vira E vira fala que me ama E que me ama E que me ama Oh, oh, oh E vira fala que me ama E que me ama E do trabalho Vai! Te amo, te amo, te amo Te amo Vem ser meu amor Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Oh, oh, oh Você me apaixonou